Olá, gurias e gurises, tudo bem? Gente, é o seguinte, o frio tá chegando e nessa época do ano, ainda mais aqui no sul, eu intensifico a hidratação da minha pele, tá? E eu gosto de fazer isso de uma maneira super simples, de uma maneira super barata. Como eu tô na academia e eu tô ganhando massa muscular, a minha pele tá esticando e eu tenho que acompanhar esse ganho todo pra que minha pele não fique ressecada, pra que não venha da estria. Então também é um método de prevenir estrias. Eu uso um olhinho de amêndoa, este aqui é o Paixão, porque eu amo o cheiro desse produto e também ele é um produto de boa qualidade, ele dá uma mega hidratação na minha pele, tá? Mas assim, o cheiro dele, pra mim, é incomparável. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, fica a critério de cada um. O que eu faço? Eu misturo ele em qualquer creme de hidratação que eu for usar. Eu costumava colocar ele já dentro das embalagens dos cremes, mas aí eu senti que no meio da embalagem já perdi um pouco da eficácia, sabe? Da misturinha dos dois. Então eu prefiro misturar na mão mesmo. Na medida que eu for colocando, eu vou misturando o creminho com o óleo. Fragrância, marca, fica a critério de cada um, tá? Eu tô usando agora esses aqui, depois eu posso trocar, enfim. Do jeito que o meu bolso mandar, eu vou trocando, tá, gente? Tô usando esse creminho de hidratação, também da mesma marca, Paixão. Ele tem um cheiro agradável, só que misturado com o óleo fica perfeito. Também tô usando esse aqui, que ele leva mais o cheiro do óleo, por isso que eu gostei. E esse aqui, ele hidrata bastante, tá? Só que mesmo assim eu misturo ele com o óleo. E daí, gente, ainda tem esse aqui da Natura, que é pra pele extra ressecada. Tá aqui. Mesmo assim, eu misturo ele com o olhinho, pra intensificar ainda mais o poder dele de hidratação. Tem um fio aqui no meu rosto, tá me incomodando. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é guardar os frasquinhos de cremes que já acabaram. Eu não coloco fora, assim, todos. Alguns eu guardo. Por quê? Eu compro o refil de um outro creme, de uma outra fragrância, e coloco aqui dentro. Então, o rótulo, pra mim, é o que menos importa. Aqui dentro tem um creminho de macadâmia da Natura. Ele tem um cheiro muito bom. O poder de hidratação dele não é tão alto, mas aí eu dou uma turbinada com o meu óleo e fica tudo certo. Eu adoro usar esse aqui antes de dormir, porque dá um cheirinho de banho tomado. Gente, muito gostoso. E daí eu também tô usando esse aqui da Natura, da linha Todo Dia, Avelã e Romã. O cheiro dele é um cheiro de perfume, gente, é muito bom. Só que o poder de hidratação não é tão alto assim, aí eu dou uma turbinada. Também da Natura, da linha Todo Dia, Amora e Amêndoas. O cheiro é perfeito, só que a hidratação não é tão boa assim. E aí, gente, pra quem não gosta daquele aspecto de pele oleosa, de pele pegajosa, que não tem como negar, né, que o óleo deixa assim. Tem ainda a glicerina líquida, que ela é bem baratinha, é fácil de encontrar em qualquer farmácia tem. E a glicerina, ela vai aumentar o poder de hidratação sem deixar a pele oleosa, tá? No verão eu não gosto da minha pele pegajosa, mas no inverno eu até gosto. Pra mim é tranquilo. Então chegou essa época do ano, eu intensifico mais ainda a hidratação da minha pele. É um método baratinho. Gente, isso aqui eu acho que foi R$9,90 ou R$12,00, eu não sei, na farmácia. Os creminhos também, esse aqui eu paguei, eu acho que R$6,00, enfim, mais ou menos isso. E é baratinho, a pele agradece, a gente fica mais bonita, a gente fica mais cheirosa e se protege aí nesse frio todo, né, gente? E eu espero que vocês tenham gostado da dica e dos meus hidratantes também. Muito obrigada pela companhia, um beijo pra vocês, gente, cuidem da pele nesse inverno porque vale a pena. Até o próximo vídeo.